Roberto Lerre, ex-reitor da UFRJ, propôs no ano passado o projeto Viva UFRJ, que visa a concessão, junto com o BNDES, de alguns espaços da Universidade para a iniciativa privada. O IPUB, que é um dos espaços afetados, fez uma manifestação junto com a comunidade acadêmica. Nós sabemos a força da privatização, a força do dinheiro, a força dos bancos que estão de olho gordo no espaço público da nossa universidade. Esse ato está motivando uma defesa do IPUB, porque a proposta da chamada UFRJ Viva foi uma proposta realizada pela reitoria anterior em 2018, não foi discutida com a comunidade e ela consiste numa alienação do terreno da Praia Vermelha. O terreno da Praia Vermelha é um terreno público, ele é historicamente público, desde o Império, desde 1842. Então, o que está se propondo é empurrar um pouco o IPUB para o lado de onde hoje está o Instituto de Psicologia, desmembrando uma parte dessa área para poder privatizar para a especulação imobiliária. O risco é dele sair de onde está e passar para o lado de lá. Passando para o lado de lá, aqui em frente, ele teria que ocupar todo aquele espaço, todo aquele espaço. Todas as árvores que estão ali seriam destruídas e todos os prédios, o CFCH, o serviço social, a psicologia, todos esses prédios teriam que ser demolidos, a educação, porque senão o IPUB não caberia ali. Nós somos vizinhos desse campus da UFRJ Praia Vermelha. Eu moro aqui desde 1981, na vizinhança. E sabemos a importância que tem o Instituto de Neurologia Leonindo Couto, sabemos a importância que tem o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, sabemos a importância que tem a Casa da Ciência e, para nós, a vizinhança, o serviço ambiental que essas grandes árvores do campus da Universidade da Praia Vermelha presta, é imensurável o serviço ambiental que essas árvores prestam. A casa e a sua edificação, no caso, ela está inserida no contexto desse polo de saúde mental da Praia Vermelha. Isso aqui tem uma história. A universidade é uma instituição que deve, acima de tudo, preservar a história desse país. Ela é guardiã da história desse país. Ela não pode, de forma nenhuma, entrar numa discussão de empreendimento imobiliário em que unidades da universidade estão ameaçadas de serem demolidas. Eu não acredito que isso vai acontecer. A reitoria informou em nota que não eslumbra a retirada do IPUB da Praia Vermelha, e que vem trabalhando em parceria com as instituições para informá-las sobre o andamento do projeto.